Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como prometido, hoje eu trouxe o tutorial do ursinho que eu fiz no cartão do vídeo anterior e muita gente pediu e cá estou eu para ensinar o passo a passo. Então se você quer saber como eu fiz, continua assistindo. Mas antes eu quero pedir que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, comente aqui e ative as notificações para não perder nada. Bora para o vídeo? Para fazer o ursinho, eu utilizei faquinhas de corte dessas circulares, mas se você não tiver a máquina, não tem problema, você pode fazer utilizando tesoura ou com furadores ou mesmo com compasso, ok? Para esse projeto eu utilizei círculos de vários tamanhos, esse maior possui a circunferência de 4 cm, o menor possui o tamanho de 3,5 cm, mais ou menos. Também precisei de um outro no tamanho de 2,5 cm e esses outros menores são de 1 cm. Então eu vou colocar na posição que o ursinho vai ser montado para vocês terem uma ideia. E logo em seguida eu vou colar todas as partes dele, tá bom? Esses são os pezinhos e esse círculo maiorzinho que sobrou eu vou fazer um corte no meio porque ele vai ser dividido para ser as mãozinhas, as patinhas do ursinho, tá? E para isso eu vou arredondar com a ponta, vou usar outra tesoura que é melhor. E eu já peguei o meu semicírculo e a tesoura de precisão, vou arredondar de forma que pareça uma patinha de um urso. E esse vai ser o molde para o outro semicírculo, ele vai servir de modelo para eu recortar a outra parte. E se você não tiver segurança de fazer isso à mão livre, você pode, sem problema nenhum, pegar um lápis ou uma lapiseira e traçar o contorno da pata para fazer a outra igual, ok? Então você vai colocar assim e pode cortar de uma vez ou pode fazer a marcação com a sua lapiseira. Eu cortei os dois semicírculos de modo arredondado e agora eu tenho dois exemplares iguais. Vou colar ao meu ursinho. E já colei aqui uma parte com cola mesmo. Desse outro lado ficou assim. Vou colar a outra orelhinha. E para fazer os olhos, eu utilizei um alicate vazador de 1,5 mm, se não me engano. Bem miudinho. Agora eu vou colar as outras partes. Já estou terminando de colar todas as partes do ursinho. Mas aí eu esqueci de uma pecinha que foi o círculo de 2,5 cm. Eu vou cortar na minha máquina e já volto. E eu vou arredondar mais ou menos metade desse círculo e vou cortar. E depois eu volto para mostrar para vocês como foi que ficou. Já fiz uma marcação, vou cortar e em seguida eu vou colar para ser o focinho do meu urso. Viu como ficou bonitinho? E agora, para fazer o focinho, eu utilizei também o mini furador circular. Já colei. E agora eu poderia ter usado o furador de coração pequenininho, mas eu preferi esse. E por falar em coração, eu vou colar esse coração na barriguinha dele. Eu fiz com esse furador de tamanho regular. E para os pezinhos, tcharam, estão quase colados. Vou colar aqui o último. E eu também utilizei o furador pequenininho. Esse mesmo que eu utilizei para fazer o focinho dele. Esse aqui. E eu usei também o alicate vazador maior para fazer o outro detalhe dos pezinhos. Agora, eu resolvi fazer um detalhe a mais nas orelhinhas. Cortei circular. Num tamanho maior. E furador. E eu cortei mais ou menos assim um semicírculo. E arredondei. Vou fazer a mesma coisa com o outro. E já volto. O furador é esse. Pronto. O ursinho colado. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E não percam o próximo vídeo. Que eu vou ensinar um tutorial super legal. De uma moldura de papel. Para você fazer lindos projetos. Se você gostou. Não esqueça de dar o joinha. E de ativar as notificações. Muito obrigada por assistir até o final. E até o próximo vídeo. Bye.